Mas eu também já havia anunciado que uma parceria do Grupo Centro Paulista de Comunicação, mas numa realização da APAI, juntamente com essa grande rede de marketing varejista que é o Palomaques, tem a intenção de arrecadar fundos para apoiar, no fim do ano agora, a APAI, que sempre tem lá suas despesas e tudo, mas você imagina o fim de ano. Porque aí vem décimo terceiro, vem uma série de outros custos aí, para uma entidade que não tem uma fonte, digamos assim, que dê a sustentação, que precisaria ter, que dê a sustentação a todos os seus programas, tudo que é feito ali. Então, a APAI sai feito louca o ano inteiro, tentando daqui e dali promoções, eventos. Depois a pandemia impossibilitou muito isso, vinha dando muito certo, eu me lembro os meus, desculpem os sorteios de prêmios, teve que parar. Quer dizer, tudo isso complicou ainda mais o que já era difícil. Então, por que a gente está junto e apoiando aqui? É exatamente por isso, por saber que a APAI tem que tocar adiante. Ela cresceu muito, quanto mais você disponibiliza assistência, maior a demanda. Na vida do ser humano é assim, quanto mais você tem alguma coisa, mais aumenta a demanda por outras necessidades. Então, a APAI não pode parar e a dificuldade é sempre a mesma para um momento em que arrecadar está mais difícil. Então, você imagina a dificuldade que deve estar passando por ali. O Dalsir está aqui com a gente. Bom dia, Dalsir, tudo bem? Bom dia. Como diretor de patrimônio, inclusive, até bem a propósito, é muito bom a gente lembrar que, como diretor de patrimônio, é isso, né? O que já era difícil este ano piorou. Que orou, que orou mesmo, né? Porque os eventos, os eventos que nós fazíamos para estar mantendo foram parados o ano todo. Então, nós estamos aí correndo atrás das alternativas. E dizer também que essa, o Panetone Apaixonados, ele foi uma iniciativa aqui até da Rádio Saudades alguns anos atrás. E ele já vem há alguns anos. Eu não sei se você se lembra, que fazia aqui um pedágio na porta da rádio. E esse Panetone era vendido aqui, arrecadado, e essa ideia cresceu. E graças a Deus, hoje o Palau Max abraçou essa ideia e continua, então, uma iniciativa que foi aqui da Rádio Saudade. É bom, porque aí você tem um apoio, né? Você acaba tendo um amparo de uma rede muito grande de supermercados, né? Exatamente. Que permite proximidade com quem vai ajudar, com quem vai comprar, né? E tudo mais. Então, tendo essa diversidade tão grande de lojas e tudo mais, permite uma adesão muito maior ainda, né? Maior, porque a pessoa não tem um dia ou dois. Ele tem 15 dias aí, e vai ser do dia 1 a 15, essa promoção nas lojas Palau Max. Então, todo o Panetone, Chocotone, vendido nas lojas Palau Max, parte desta renda vai para a PAI. E que acaba sendo, gente, uma parte da renda, ela acaba sendo um valor que para a PAI sai livre, né? Porque todos os custos e tudo mais, o Palau Max é que acaba assumindo. Exatamente, é livre. Inclusive custos fiscais, custos de matéria-prima, de tudo que é feito, desses Panetones, tudo, né? Tudo. Fica sendo uma parte que sobra para a PAI livre. Exatamente. Isso ajuda muito, imagina o volume numa rede como a do Palau Max, né? Praticamente o lucro do Panetone vai para a PAI. Para a PAI, o lucro, é. Exatamente. Eles bancam as despesas, né? Muito bom. E Luiz Fernando, diretor da escola. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, tudo bem. Eu digo uma coisa, como é que foi esse ano? Teve algum comprometimento do atendimento que vocês precisam fazer esse ano diante dessa situação toda que nós tivemos aí? Exato, é a pandemia também, né? A PAI é uma escola, além da área da saúde, da educação, né? A assistência. A escola, ela teve a suspensão das aulas, né? Mas saúde e assistência permaneceram todos os atendimentos. Nós temos mais de 300 usuários, né? Então, desde o início da pandemia, a área da saúde e da assistência não parou. A da educação também não, porque os professores estão em trabalho remoto, mas os alunos retiram as atividades a cada 15 dias, né? Lezam para as suas casas e depois vêm para a escola para trazer novamente essas atividades. Como se fosse um ensino semi à distância, né? A gente chama de atividades assíncronas, né? Que é aquela onde nós não estamos presentes no momento da realização da atividade, mas ela é preparada e organizada pela equipe pedagógica da PAI. E não correu nenhum risco fazendo assim, deu certo. Não. Nós atendemos um público com deficiências graves, né? A PAI de Matão. Então, nós tivemos que tomar mais cuidados ainda. Na área da saúde e da assistência, não são todos os usuários que estão recebendo os atendimentos. Na assistência, sim. Na saúde, não. Porque entendeu-se que o risco é maior, né? Prestando o atendimento do que estar em distanciamento social dentro da sua casa. Mas os serviços permanecem. Permanecem, né? E as despesas. E a folha de pagamento também, né? Exato. E pelo serviço de relevância que a PAI presta para o município, ela precisa dessas parcerias, né? É verdade, é verdade. Não só para o município, né? Nós temos uma micro região aqui. Exato. Nós temos dobrada. É bom lembrar isso, né? É bom lembrar isso. Quer dizer, é uma história que a PAI tem. Toda vez que eu lembro da história da PAI, eu lembro da dona Cida, né? Dona Cida Antônio Rossi, né? Que foi uma pioneira. Ela foi uma briguenta. Briguenta, no bom sentido, né? Para que a PAI existisse em Matão e outros pioneiros, né? E aí essa história toda, meu amigo, tem essas décadas todas aqui que a gente não tem noção da enormidade de pessoas que foram atendidas ali, que hoje muitos são os adultos, né? Sim. Enfim. E graças a Deus que nós temos aqui a uma PAI. Como muitos municípios não têm. E ela evoluiu, né? O sistema. Hoje a PAI, ela presta um serviço importante. Inclusive nós temos pessoas lá que trabalham fora. Eles são atendidos na PAI e a PAI prepara para o trabalho. Trabalho. Então... Ah, bem lembrado. Tem muita gente no mercado de trabalho. Exatamente. E sem dúvida alguma a PAI, de certa forma, teve uma grande participação nisso. É, o Luiz Jornal. É, inclusive o Palomaques, né? Ele tem mais de 30 ex-alunos da PAI que trabalham no Palomaques. A rede? A rede Palomaques. É, eu já vi vários deles. E, aliás, muito simpático, né? Eu tenho um nome... Não é o nome dela? Ana Patrícia. Ana Patrícia. Toda vez que eu encontro a Ana Patrícia, é uma festa. Ah, ela quer tirar foto, porque olha aqui, é o da rádio e não sei o quê. Exato. Ela é muito... Você vê que felicidade é uma coisa muito relativa, né? Você encontra pessoas, assim, tão felizes e outras tantas... Eu não consigo entender isso até hoje. E a gente fala... Tão abastadas e sempre emburradas, reclamando da vida, né? Aí você encontra pessoas, assim, absolutamente 24 horas felizes. Sim. Não consigo dizer, né? Você não entra dentro da PAI se você não ganhar um sorriso e um abraço. Não é? Exato. E a família, outra coisa que eu percebo, parece que a família, numa situação assim, ela tem uma outra postura diante da vida. E quem ensinou isso para os adultos lá, para o pai, para a mãe, para os irmãos, foi exatamente essa criança, essa... Exatamente. Essa pessoa. Eles são diferentes, pode perceber. Os pais de pessoas especiais são diferentes. São muito mais gratos, felizes. Eu noto isso. Não posso estar enganado. Nos casos que eu conheço... Correto. Sim, mas é verdade. Eu acho que a luta é muito grande, né? Então, isso faz eles enxergarem o que eles já têm... Ama mais, agrega mais, junta mais, não sei. É. Isso acontece mesmo. E a gente vê, antes, todo mundo, a pessoa com deficiência, todo mundo passa pela escola, a pessoa com deficiência intelectual ficava. Hoje, não mais, né? Ela é incluída na rede regular de ensino, ela é incluída no mercado de trabalho. Nós temos mais de 113 usuários incluídos no mercado de trabalho. Então, nós temos grandes empresas parceiras, né? E campanhas como essa do Palomax, obviamente, ela vem para atender uma necessidade, mas nós temos coisas maiores por trás disso, né? Você falou que ele tem cerca de 30 hoje especiais lá com eles? É, no Palomax, na rede de Palomax, exato. Nós temos no mercado... 113, né? Incluídos. No total, 113. Só a rede do Palomax, 30. Exato. Bacana, né, Fernando? Bom dia, Fernando Alonso, nosso diretor. Parabéns pelo seu aniversário essa semana. Muito obrigado pela lembrança. Nós estamos aqui com esse momento muito legal, né? Mais uma vez. Até porque essa ideia do panetone do bem da Erso nasceu aqui, aqui na nossa casa, aqui na Saudades FM. É o que o Luiz Fernando estava falando agora. Nasceu aqui junto com o Dalcir e abraçada com muito carinho pela toda a diretoria da APAI e também abraçada aqui pela família Marichem, porque eles sempre falam pra gente, tudo que houver necessidade das entidades assistenciais de Matão, nós teremos que estar juntos. Isso é verdade. Eu estou aqui há 18 anos e isso é cobrado da gente sempre. O Teodoro, a Marta, o Júlio. Ajuda a quem precisar. Eles sempre disseram isso. Isso é verdade mesmo. Sempre, é da Erso. E assim, e pra gente se torna também uma satisfação porque o trabalho se torna prazeroso. Essa entrega, essa dedicação que nós, jornalistas, publicitários e colaboradores do Grupo Centro Paulista, eles se dedicam. Eles trazem essa alegria que você acabou de falar. O que os pais têm de alegria e de uma visão mais nobre da vida, sem tanto reclamar, também transferem nesses momentos, pra nós, profissionais do Grupo Centro Paulista, uma alegria de colaborar, de colaborar com as pessoas com necessidade. Porque você falou tudo, o sorriso delas nos encanta. É diferente, é uma alegria verdadeira. Não, é verdade. E vou dizer uma coisa a vocês. Que todas as vezes na sua vida que você ajudou alguém, em seguida você... Depois vem os problemas outra vez e tudo mais, mas naqueles momentos você viveu os momentos mais felizes da sua vida. Há uma felicidade instantânea que toma as pessoas quando você pratica o bem. Pode ver. Quando você faz algo por alguém, inclusive inesperado, uma ajuda por alguém, parece que a gente se torna mais feliz naquele momento. É uma purificação, uma retrolavagem da alma. Exatamente. De modo que quem comprar o panetone vai ter esta alegria. O sabor de um panetone sensacional, mas a alegria de saber, poxa, eu fui... Eu mandei bem. Né, Lázio? É isso mesmo. Eu mandei bem. É isso mesmo. Além de levar pra casa a alegria de um símbolo do Natal, que é o panetone. É, do entrelaçamento da família. É. A família se torna mais unida quando está em volta dos símbolos natalinos. Em volta do panetone. E eu fico ainda mais feliz quando eu como o panetone também, Bernardo. Eu não comprei um panetone pra deixar enfeitando a mesa, rapaz. Mas eu queria agradecer esse espaço que você está dando. Em nome do Grupo Centro Paulista, em nome do Teodoro, da Marta, do Júlio, de toda a família Marichem, agradecer a APAE essa oportunidade de a gente estar juntos nessa ação. Ao Felipe Bourdinhon e toda a diretoria do Palomax, que abraçaram a ideia e viram isso como também uma forma de os funcionários do Palomax vivenciarem essa boa nova, esse tipo de atitude do bem, que também contagia os funcionários, o ambiente do Palomax, como contagia o das nossas emissoras de televisão e de rádio. Então eu quero agradecer muito a sua oportunidade. Muito bom. Tá ok? Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Odalcir, agora então vamos lá. Atenção, gente. A partir de quando esses panetones estarão disponíveis? Já sabemos que é em toda a rede, mas a partir de que momento? A partir do dia 1º de dezembro. Terça-feira. Terça-feira até o dia 15 de dezembro. Então as pessoas vão chegar, ele tem uma embalagem que está comemorativa, uma embalagem... Tem um selinho. Que faz referência? Tem um selinho. É. Todo o panetone, sendo o panetone Palomax, ele já está, não importa se está com selo ou não, mas ele tem um selinho colado, panetone apaixonado. Ah, vai ter isso aí. É isso aí. Apaixonado. De apaí. Eles fizeram uma fusão aí com esse propósito. Então, meus amigos, nas compras em qualquer loja de toda a rede, a partir de terça, a hora que... Às vezes você nem pensou naquele dia em comprar um panetone, compra. Agora, se entre as coisas que você vai comprar tem panetone, prefira este porque você vai ser mais feliz. Mas, ao comprar, você vai ter a satisfação. Pô, eu estou ajudando a pai. Combinados em toda a rede lá também. Ô, Luiz Fernando, obrigado pela presença também. Eu que agradeço. Um grande abraço. E da Alcir, muito obrigado também. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui, né, mais uma vez, o Centro Paulista, pela essa oportunidade, pela essa força que está dando pra gente, sempre eles estão dando, né, então quero agradecer de coração, e também os nossos colaboradores, que são muitos, muitas pessoas, aproveitando aí que já estamos aí no final de ano, né, essas pessoas que colaboraram com cinco, dez reais todo mês, que isso é muito importante pra nós, são pessoas que doam fixamento também, então, todas as pessoas, empresas que colaboram com a pai, então, eu quero aí desejar um feliz dois mil e vinte e um pra todos, se não tiver mais oportunidade. Ó, e na doação agora de dezembro, dá um reforcinho lá. Exatamente. Não custa pedir, né? Eu sei que, assim, as pessoas ajudam o ano inteiro, e eu também tenho uma grande satisfação de ser contribuinte. Mas tem algumas ocasiões, dia da criança, algumas ocasiões aí do ano, né, e o Natal, sabe, todo mundo dá uma engordadinha lá na ajuda lá, né? É, e foi a... Quem quiser dar um pouco mais, tem que, porque vem lá a contribuição, já vem o recebinho e tudo. É. Mas o que que faz? Tem que ligar avisando, ó, esse mês eu quero dar mais, então... É isso? Elas entram em contato, na verdade, né? As operadoras de telemarketing... Ah, eles vão entrar em contato? Elas entram em contato todo mês, né? Aí você já avisa. Isso. Então, atenção, meus amigos, a hora que a moça lá da Pai fizer contato, em dezembro, aí dá uma engordadinha aí na ajuda aí, que vai ser muito bom. Também ajuda bastante, hein? Obrigado, gente. Sucesso lá. Felipe, manda um abraço pro Felipe Bordeão lá, Felipe da... Que é muito eu não vejo aqui, mas é um jovem muito dinâmico, um cara muito preocupado com meio ambiente, uma série de coisas aí, é legal ver uma empresa assim. É, vamos ver se no resultado do final aí, quando... É, antes do final do ano, a gente traz o Felipe aqui pra estar... Porque ele tá devendo uma visita. Entregando aqui, ó. Entregando aqui o resultado aqui na rádio, tá bom? E dê um abraço lá também ao Manuel Braga também. Um grande abraço.